Meninas que acompanham aqui o canal, tem promoção do Mercado Livre para a Sutiã da Lupo, tá? Vou deixar o link na descrição para vocês. Sutiã, olha só que lindo esse modelo. A Lupo, ela é uma das melhores marcas, cara, do Brasil, né? Quando a gente fala sobre Sutiã, vou deixar o link para vocês na descrição. Já vou mandar o link para vocês também que estão acompanhando aqui no chat, tá? Tá em promoção. Hoje na live a gente só vai falar de produto barato, pessoal, que entrou nessa categoria nova do Mercado Livre de produtos abaixo de R$100. Então, para quem está assistindo a nossa live e quiser participar aí, de repente vocês acharam algum produtinho, pode mandar. Eu estou ao vivo agora, eu já vou ler o chat, já vou mandando para vocês, tá? E para quem depois for ver a clipada, for ver o corte, gente, tem link na descrição para vocês poderem garantir. Olha só que legal esse modelo para as meninas que acessam o canal, para vocês verem a tabela de dimensão, né? O P, o M, o G aí, ó. Tem até o modelo GG grande, ó, 48 a 45 no manequim, tá? Peso médio, 80 a 90. Olha lá, o boost, ó, 106, 114 para as mulheres que acessam aqui o canal. É uma oportunidade incrível para vocês, meninas. Aproveitem, tá? Aproveitem para vocês poderem garantir. O link está na descrição. Acessa, dá aquela conferida. Promoção de Sutiã da Lupo, agora no Mercado Livre. Inédito, hein? Inédito para vocês. A gente está aqui, pegou na live ao vivo. Conseguimos pegar na live ao vivo essa promoção aqui do Sutiã, tá? Da Lupo. Vou deixar o link para vocês, ó. Sutiã Lupo Original Loba, sem costura, tá? Sutiã Antimicrobial. Olha só que bacana. Para vocês poderem acessar e conferir, tá? O link está aí na descrição. Só entrar e já garantir de R$ 59,51 por R$ 37,05. Ou em 12 vezes de R$ 3,59. Está muito barato. Muito barato mesmo. Tem a versão preta dele também, tá? Para quem não quiser essa versão nude, tem a versão preta também. Que, cara, é lindo demais. Tá bom, meninas? Aproveitem para as garotas que estão aqui no canal. Recomendo demais. Essa promoção está muito, muito barata mesmo. Sutiã da Lupo, agora entrando na categoria de promoção de desconto para vocês aqui no canal, tá? Já acessa e já garante.